E aí, gadozinha? Vem aqui comigo. Beleza? Chega aí, Ana. Chega todo mundo. Gatos, eu tô de volta depois de dois anos. Vou tirar essa aqui que eu acho que com menos feio. Depois de dois anos eu tô aqui. Eu sei que a câmera tá meio torta. Talvez o vídeo eu vou dar uma baixadinha porque o tripé não tá muito legal. E é justamente esse o intuito desse vídeo. Falar desse meu retorno, o que vai ser o meu canal a partir de agora. Nesses dois anos que eu fiquei afastado do YouTube, eu não estive muito bem mentalmente. E tudo certo, né? Eu não tenho nenhum tabu pra falar sobre esse tipo de situação. Que eu faço terapia, que eu tomo remédio psiquiátrico. Tá de boa. É uma doença, né? E eu tô voltando justamente porque eu tô muito bem. Eu tô numa fase muito boa da minha vida. Sabe quando você sente que uma, sei lá, uma onda de energia boa chegou e ficou? E aí você tá blindado. Nada vai me pegar. Claro que isso é muito investimento de tempo, né? De conhecimento, de acreditar, né? Ter esperança. E até que uma hora a coisa acontece, né? Sorte a minha de eu poder pagar uma terapia, de eu ter acesso ao SUS e poder pegar os meus remédios de graça. Enfim, esse não é o foco desse vídeo. O que eu quero falar nesse vídeo é o seguinte. Vocês estão vendo aqui, né? A parte do meu quarto aí com os instrumentos e tal. E o que eu vou fazer a partir de agora? Esse vídeo aqui é pra explicar o que vai ser, já a partir do próximo vídeo, o que vai ser o meu canal. Eu vou fazer um canal onde as coisas aqui fluam de verdade. Onde eu possa ser de verdade. Onde as coisas aconteçam como de fato elas são. E o que isso quer dizer? Vão ser vídeos sem cortes. Igual esse aqui que vocês estão vendo. Eu vou ir, ah, vou falar umas merda? Vou. Talvez ter um corte ou outro, né? Porque vai ser necessário. Mas assim, a ideia é não ter corte. A ideia é fazer a coisa acontecer fluida. A ideia é fazer uma parada de verdade. Onde eu pegue do nada aqui um instrumento pra tocar. E vou tocar nele aqui. Tá desafinado. Beleza. Mais ou menos. Mas eu do nada começo a trocar ideia e toque coisas. Fale coisas. E eu vou falar sobre vários assuntos, né? O canal ele tá deixando de ser apenas de música, tá? Ele vai ser um canal pra falar de saúde mental, instrumentos, skate, gato. Tudo que eu quiser. Videogame. E assim, eu vou fazer isso de coração. Eu não tô esperando sucesso, eu não tô esperando like, eu não tô esperando inscritos, eu não tô esperando nada. Eu não me importo com nada disso. Eu tô fazendo isso porque vai ser uma fotografia do momento que eu vivo agora. E que é um ótimo momento. Pra eu olhar pra isso e falar, ó, pô, que da hora. Esse cara tá chegando perto dos 40 anos. Eu faço 40 anos que vem. E ele tá legal, ele tá numa ideia boa. É só isso, sabe? É só isso. Eu acho que a gente ficou muito preso a esse formato de conteúdo, né? Que é tudo perfeito. Tá todo mundo bonito. Tá no ângulo bom. Tem corte o tempo todo pra pegar as melhores ideias. Não quero mais isso pra mim. Isso me complicou demais, sabe? Nos últimos anos. Tentando buscar algo que eu não consigo entregar. Eu não consigo, né? Ser isso. Então, ó. Vocês estão ouvindo o barulho muito provavelmente do vento lá fora. Ó. Não sei, devem estar. Se não tiver também, melhor. Vocês vão ouvir às vezes o barulho de cachorro lá fora. As minhas gatinhas, vocês vão ver que tem aqui, ó. Bancos. Por quê? Porque elas vão participar também. Elas falam comigo muitas vezes. Não sei se eu vou ficar no vaca agora. Vamos ver. E aí, Gadu? Vaco. Ana. Ana. Quer aparecer no vídeo? Vai aparecer. O pessoal já te conhece, ó. Isso, ó. Fica aqui, ó. Então, essa daqui é a Ana que ela vai aparecer em vários vídeos. Gadu, vem aqui. Vem. Vem aqui, pessoal, te conhecer. Aí. Isso, ó. Fica aqui, ó. Pronto. Então, o Bates Papo, que é o quadro que vai ser esse nome. Bates Papo. A galera me chama de Bates. E eu vou bater um papo. Às vezes sozinho, como um monólogo. Às vezes com elas, quando elas quiserem. Ó, a Ana já saiu do fórum. E, às vezes, com amigos. Posso chamar quem eu quiser aqui. O lance vai ser fazer vídeo com o assunto, provavelmente, mas sem roteiro. Vai ter roteiro. O roteiro limita a gente. A gente deixa de ser quem a gente é pra seguir um roteiro. Eu tô cansado disso, sabe? Tô de saco cheio. Enfim, eu espero que quem esteja aqui, assista, que seja um conteúdo legal. Mas, como eu disse, eu não me importo se ninguém assistir. Não me importo se eu levar hate. Não me importo se fazerem o que quiser. Sabe? Eu já tô bem calejado desse tipo de hate, de internet, de exposição. Sabe? Tô ligado. Então, pra mim, tá tudo certo. O importante é eu estar de volta aqui, fazendo o que eu acredito, o que eu gosto, o que eu amo. Com as duas aqui, ó, que eu amo pra caralho. Com os meus instrumentos. E, enfim. Ó, Ana, não faz isso, Ana. Aí, ó, isso. Isso aqui vai ser o bate-papo. Ela mexeu. Não sei como vai estar aí. Ó, Ana. Foi moleque, hein? Você foi moleque. Ó, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Meliante. Olha, Meliante. Meliante. Vai ficar aqui de castigo. Levando surra de beijos. De beijinho. Vai pra lá. Vai. É isso. O bate-papo vai ser isso. Uma troca de ideia humilde, simples, direta, reta, sem corte. Do jeito que a vida tem que ser. Demorou? Então é o seguinte. A partir dessa semana eu vou produzir conteúdos desse tipo. Vídeos aí de até uns 15 minutos. Uma média disso. 10, 15 minutos. E sem formato. Eu não tenho ideia do que vai acontecer. O que será que vai acontecer? Não sei. E vamos ver o que vai ser. Não me importo com nada. Não me importo com nada do que vão dizer. Eu vou fazer o que meu coração está guiando para eu fazer. Eu vou seguir de acordo com a minha mente, alma e coração alinhados. O resto estou nem aí. Demorou? É isso, rapaziada. Então, a partir do próximo vídeo vão ter aí coisas novas. Não sei como está o enquadramento agora, mas o bate-papo vai ser sobre isso. Vai ouvir cachorro lá de fundo, vai ouvir minhas gatas me andam, vai ouvir eu tocando e errando. Às vezes eu vou consertar um instrumento ali e vou filmar para vocês verem. Vou jogar, fazer uma gameplay ou outra. Fala, estou jogando até um jogo e tal. Fui andar de skate e vou colocar um pedacinho aqui para vocês verem só um teco. Vou ser eu mesmo, porque aqui eu posso ser. Em plataforma de vídeos curtos não dá mais. Eu saí fora delas, inclusive vai ser também, esse assunto vai ser pauta aí nos próximos vídeos também. Talvez, acho que o primeiro vídeo vai ser sobre Instagram, inclusive. Spoiler aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser ficar para me apoiar, gratidão. Quem não quiser, está tudo bem. Área, firmeza. E é isso. Aqui, eu e a Gadu a gente se despede. Esse foi o aquecimento do bate-papo. O que será que vai acontecer, hein? Valeu, gente. Beijo. Manda um beijo, Gadu. Valeu.